Três eventos vão ser realizados pelas Nações Unidas antes do debate geral que vai ser aberto nesta quarta-feira com o discurso da presidenta Dilma Rousseff. Nesta segunda-feira vai haver sessão especial da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. Na segunda e na terça vai ser realizada a Conferência Mundial sobre Povos Indígenas e na terça-feira a Cúpula do Clima, convocada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Também nesta segunda-feira vai ser realizado o Fórum sobre Liderança de Mulheres em Ações para Conter os Efeitos das Mudanças Climáticas. O fórum vai ter a participação da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Logo depois, a ministra se reúne com integrantes do painel de alto nível da ONU. Na quarta-feira, Isabela Teixeira assina um convênio com o ministro do Meio Ambiente de Portugal, Jorge Moreira da Silva, para desenvolver ações de cooperação no combate ao tráfico de animais silvestres. De Nova Iorque, Ricardo Carandina.